Mano, vamos sair daqui! Deixa o like também, se inscreve e é que deixa todos os dias essas horas da noite aqui no canal Night, viu? E como sempre, os caras dormindo na casa dos outros. Cara, eu quero essa habilidade, irmão! Como assim? Como é que vocês fazem pra dormir na casa dos outros? Ah, eu vou gravar um vídeo, vou dizer... Gente, vou mandar uma mensagem pra alguém assim, ó... Posso ir aí na sua casa dormir pra poder gravar um vídeo de Free Fire? Um vídeo de terror? Não, eu nunca fiz nada assim. Eu quero dizer, agora eu não sei o que podemos esperar. Mas, nós já falamos com muita coisa assim antes. Sim, nós nunca fizemos nada assim. De que? De dormir na casa dos outros? Como não? Tudo bem, eu acho que esse é um lugar... Você acha que você vai ser capaz de fazer isso? Acho que eu não tenho escolha. Tudo bem, vamos falar com ela. Ok, vamos falar com ela. Imagina a cozinha atrás de você. Sim, você vai ir... Quer que... Oi, Anny. É legal! Mano, por que ela não está abrindo a porta? Você falou com ela, certo? Sim, eu falei com ela. Eu pensei que ela sabia que nós estávamos hoje. Boa noite. Ei. Olá, como vai? Ah... Estamos aqui para fazer o vídeo. Estamos aqui para fazer o vídeo. Podemos entrar e começar? Vamos lá. Ok, Bella. Obrigada por nos deixar. Podemos nos contar um pouco mais sobre a sua situação? Então, você disse que você está vendo uma segunda versão de você? Sim, isso é verdade. Ah, ok. Eu sei que é um pouco awkward de ter essas cameras em sua casa, mas você precisa falar com nós para que nós possamos entender o que está acontecendo com você. Eu quero que você, pelo menos, se veja em mim. Eu estou vendo uma segunda versão de mim. Você vê essa pessoa a noite? Sim, quando eu vou dormir, eu vejo eles. O tipo de coisas que essa pessoa faz? Normal coisas. E você vive completamente alone? Então, se você nunca viu essa pessoa muito claramente, por que você acha que essa pessoa parece como você? O que? O que? O que? Você pode falar com nós e dizer o que está acontecendo. Eu não tenho a vontade de falar sobre isso. Ok, então... Se você só quer nos mostrar onde estaríamos dormindo, nós vamos set up algumas câmeras na noite para descobrir o que está acontecendo. Você pode nos mostrar onde estaríamos? Ok. 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 Lá vamos nós dormir no quarto da mulher. Zero. Ok. 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 Obrigado. Mano, ela não quer nos dizer o que está acontecendo. Ele está dormindo no chão. Não tem um vídeo que eles dormem no chão? Eu estou muito confortável em estar aqui. Ok, mano. Só relaxe. Vamos vender algumas câmeras. Vamos dormir, ok? Ok, ok. Vamos lá. Ok. Ok, vamos lá. A câmera está instalada, é bastante tarde, eu já vou dormir. Cara, olha essa câmera na sua sala, ela está sentindo lá. Ela provavelmente vai dormir em breve, não é um problema. Vamos dormir, ok? Ok, ok, o que é isso. Vamos dormir. Estou sem som. É claro. Olha, a mulher vai para a Narnia e volta com outra versão. Mas esses caras sempre dormem. Esses caras sempre dormem juntos, né? Que estranho. Pois é. Agora que eu quero começar. Oxe. Isso aí. Nossa, qual é a sua? Acho que ela está sem rosto. É? Parece mesmo. Oxe. 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 Yeah, we were sleeping. Why are you calling? I am gonna... So we can film the investigation. What is she talking about? Why are you calling? Why didn't she just come in? I told you I'm gonna be back on Friday, so let me confirm. What are you talking about? We're in your house now. What? What are you saying? How'd you get in there? You let us in. What are you talking about? That's not me. That's not me. You guys have to get out of there right now. What? What the hell is going on? That's not her? Bro, let's go. We need to get out, bro. Get your stuff. Get your stuff. Come on. Okay. Where am I? What are you doing in this house? Listen, we're just trying to leave, all right? What's wrong with you? What's wrong with your skin? Bro, let's get the hell out of here. No, no, no. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Get the guy! Ta, yes, camera. Go to the corner. What the hell? Oh my God, what was it? Bro, I have no idea, bro. Can we call the police? Dude, I can't believe we were staying there. Who knows what happened when we were asleep? Dude, just try. What's this? Cara, aí foi rápido É Cara, esse cara tá fazendo vídeo Os cara Ou os cara tão, né, ganhando um pouco Pra tá fazendo vídeo curto Eu não sei, né, mas enfim Esse foi o vídeo, galera, mais um vídeo do Um canal silencioso, tá É, que quer dizer O canal silencioso pega Os vídeos desses dois gringos Que eu não sei falar, left Left of Luxury, não sei como é que se fala E aí ele pega e traduz, tá Então os créditos vai pra O gringos e o canal silencioso Tamo junto, forte abraço, galera Valeu, falou, tchau